O que eu faço de ralho que essas novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cavalo só da minha ralho que as novinhas quando chegam eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha ralho que só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina O que eu faço de ralho que essas novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cavalo só da minha ralho que as novinhas quando chegam eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha ralho que só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina O que eu faço de ralho que essas novinhas gostam O que eu faço de ralho que essas novinhas gostam Quando chega eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha ralho que só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu faço de ralho que essas novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueru da roça Gosta de cavalo só da minha ralho que essa novinhas définam As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha ralho só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de ralho só as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cabalho só da minha ralho As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha ralho só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cavalo, só da minha rai lux As novinhas quando chegam eu digo assim ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Penta na minha rai lux, só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Então é mais de gasolina O que é isso? Leandro Motta Quando eu faço de highlux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cavalo só da minha highlux As novinhas quando chegam eu digo assim ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem dar na minha highlux só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina 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 Quando eu faço de highlux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cavalo só da minha highlux As novinhas quando chegam eu digo assim ó Gosta de gasolina Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem dar na minha highlux só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina